A Evolução Agrícola é uma das empresas pioneiras na Campeira. Ela participa desde a primeira edição da Expo Agri. Nossa equipe esteve por lá. Já é tradição a participação da empresa na Campeira. Depois de dois anos sem a festa, a Evolução Agrícola preparou um stand maior e com mais novidades para os visitantes. Grande parte da equipe estava presente para receber os produtores rurais e amigos. A gente acha muito importante, porque estão aqui nossos clientes, nossos amigos, alguns fornecedores nossos. Então é muito importante a gente estar fazendo essa integração com esse povo maravilhoso. É importante para a gente estar apresentando para os nossos clientes o que tem de mais moderno e tecnológico no mercado do agronegócio hoje. Tanto na parte de pulverização, distribuição e plantio. Então é muito importante estar participando para que os clientes enxerguem a nossa empresa, a nossa marca. E está também prestigiando o evento, o CTG da nossa cidade. Durante o evento, a empresa promoveu cursos técnicos para os clientes que adquiriram equipamentos este ano. Foram três no total. Distribuição, plantio e pulverização. Ministrados entre 8 horas da manhã e 17 horas. Se nós temos uma linha de operadores que está bem treinada, isso tem reflexo na ponta, no sentido de maior assertividade, menos tempo parado. No curso de pulverização, os alunos aprenderam sobre todas as situações que podem aumentar a eficiência ou não do trabalho. Eles receberam treinamento de como operar os diferentes maquinários e as prevenções para aumentar a vida útil do equipamento. Nessa gama de treinamento que a gente está oferecendo, são uma série de cuidados, né? Pensando, por exemplo, em qualidade de pulverização, questões climáticas, como por exemplo, vento, umidade do ar, temperatura, os tipos de ponta, os tipos de pulverização, o que você está aplicando no momento. Saber entender esses conhecimentos, pressão, vazão, quais são as situações ideais de cada situação, para você ter uma assertividade maior em pulverização. Além de apresentar as novidades tecnológicas e promover os treinamentos, a empresa se preocupou em levar diferentes soluções aos produtores rurais, na hora de adquirir um maquinário. Diante da dificuldade que o setor está vivendo por conta da pandemia e como consequência o aumento do custo de produção, a evolução agrícola tem planos de consórcios que se alinham de acordo com a necessidade do produtor. A Star, a gente possui três modalidades de efetivar uma venda de maquinário agrícola, sendo ela a vista, financiamento e uma programação via consórcio. Nessa forma da modalidade via consórcio, é mais prático a gente estar planejando, porque o produtor rural não precisa de alinhar a máquina, ele fica livre para conseguir efetivar a sua programação também via financiamento. É uma programação a longo prazo, uma venda a longo prazo, a própria máquina se garante. Atualmente, a taxa de juros que a gente possui no mercado em financiamento, elas estão muito altas. A modalidade de consórcio atualmente é bem atrativa, porque é bem inferior e o produtor rural consegue se organizar e ganhar com isso. A empresa trabalha com consórcio há cerca de cinco anos e tem sido uma modalidade atrativa para os produtores, já que toda a linha tecnológica de maquinários fica mais acessível ao produtor e assim ele consegue renovar a frota. O produtor rural é só ele entrar em qualquer concessionária estara, que ele vai conseguir, a gente tem os representantes de consórcio, e ter acesso aos grupos e conseguir fazer sua programação. Formas de pagamento são diversas, a gente consegue organizar a safra, safrinha, trabalhamos com a modalidade que o produtor rural tem acesso e dessa forma a gente consegue entregar várias máquinas via consórcio. Hoje as nossas máquinas, elas estão embarcadas com várias tecnologias, né? Vamos, por exemplo, o sistema Conecta, né? Que é um sistema que o operador conecta remotamente com a fábrica, com a indústria, né? Temos também a telemetria, que é onde o cliente acompanha a máquina trabalhando em tempo real, temos também o sincro, que é onde as máquinas trabalham sincronizadas, você pode trabalhar com mais de duas ou três máquinas no mesmo talhão, né? Dentre outras tecnologias que a Estado disponibiliza.